E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer mais um vídeo de armamento da nossa famosa aeronave, esse dinossauro aqui, o SU-25T, bora lá! Eu estava fazendo a sequência de vídeo, por isso eu resolvi fazer mais um vídeo sobre armamento. Deixa eu ver aqui, nós vamos usar hoje de novo outro foguete, essa aeronave aqui é cheia de foguetes, deixa eu ver aqui, não, não, não... Ah, vamos usar o SU-25, é um foguete de 3km de alcance, então esse aqui se atira quase na cara dos caras, viu? Não é guiado a laser, então você tem que travar e atirar, bora lá, vamos ver se é simples mesmo. Vamos ver a nossa missão. Ah, ainda estamos usando aquele teatro de operação em nós. Bora lá, senhores, coisinha rápida. Bom, como vai ser um vídeo rápido, eu já estou aqui próximo ao nosso teatro de operações. Bora lá. É, como eu disse, olha o foguete ali, esse cabeça marrom ali, ó. Marrom, ouro, o que vocês quiserem, acho que é qualquer cor parecida assim. Ele não é guiado a laser, então você trava ele com esquival, para ter uma trava no chão. A hora que tiver autorização, dispara. Bem, a princípio, quanto mais perto você atirar, mais certeza vai ser de acertar o alvo. Mas você viu que o alcance dele é de 3km, então você vai estar com o focinho, você vai estar com o seu focinho em cima dos caras, viu? Então eles podem atirar você também. Bora lá. Bora lá. Vamos ver o que nós temos aqui. Uhum, peraí senhores. Vamos travar nesse do meio aqui. Se bem que ele não é travado com laser, né? Senão ele dava ok. Já que teme de disparar muito perto, nós atira nesse maior, depois no da esquerda. E se der tempo, o outro da esquerda também. E na volta nós pega o da direita, vai estar sozinho. Vamos ver se é possível. Se o cara tiver armado, eles podem atirar, não sei. Então se for algum alvo com alguma metralhadora lá embaixo, abra o ar, parceiro. Vamos ver se é possível. Isso aqui, ó, você não acerta na primeira vez não, viu? Você tem que praticar, senhores. É, consegue um stand de tiro aí e começa a praticar. Não pratica na missão, logo você vai se dar mal. Bora lá, senhores. Olha lá, já autorizou. Vamos ver se dá aqui. Foi um. Vamos pegar o outro ali. Ó. E o outro. É, escutei até a explosão, viu? Você observou? Você fica muito exposto. Esse aqui é o tipo de arma para atirar em caminhãozinho. E resta para ninguém, para nenhum soldado ali embaixo não tiver um AK-47. Olha lá. De três tiro, parece que for acertei dois. De três, dois, né? O AK não está ruim, não. Bom, então vamos usar o quarto aqui para acabar a munição. Como vocês viram, não tem muito segredo, não. É apontar, Travar e atirar. E reza para os caras não estarem armados. Para não te dar um tiro na cara. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vamos ver quem grão vamos pegar aqui. Vamos pegar o maior, né? Que não é bobo, né? Vamos tentar pegar o menorzinho. Para ver como é que está a pontaria. O menorzinho não está armado. Então vai ser mais fácil pegar ele. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bolinha com bolinha, bolinha com bolinha, bolinha com bolinha, bolinha com bolinha. Vamos ver se pega. Nhe! Aí, viu, senhores? O que o problema é esse aqui, ó. Você fica em cima dos caras, filho. Deixa eu ver ali. Olha lá. Três fumaças. Três fumaças, significa que eu errei um tiro. De quatro, eu errei um. Como vocês viram, senhores? Não tem segredo. Ok, amor. Não é isso não. Estou indo para casa. É isso aí, pessoal. Missão simplesinha. Valeu! Tchau, tchau. Obrigado.